Música A First Energy surge como uma empresa integradora de sistemas fotovoltaicos buscando propiciar ao cliente a possibilidade dele praticamente zerar seus custos de energia, seus gastos com energia de uma maneira limpa, utilizando uma fonte renovável e inesgotável que é a luz do sol, que é a energia solar. Nós já estamos com a empresa registrada, um site pronto, já estamos prospectando clientes para fechar alguns, já demos entrada em projetos para serem validados pelas concessionárias para poder fazer a conexão desses sistemas à rede e aqui no Sebrae buscando estabelecer maiores contatos, entender como funciona o mercado para o investidor, como o investidor enxerga esse tipo de mercado e como obter esses investidores, como obter esse dinheiro para poder aumentar a empresa, aumentar a escalabilidade da empresa. Foi muito interessante ter a oportunidade de ver novas ideias, de conhecer ideias que estão surgindo agora nesse ambiente inovador, entender como o investidor pensa, de que maneira você deve, uma empresa startup deve se apresentar para esse investidor, de maneira a captar a atenção dele, de maneira que ele se interesse pelo seu negócio. Obrigado. 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 Obrigado.